O filme Sisu sobre o herói finlandês que enfrenta os nazistas na Segunda Guerra Mundial está causando um alvoroço na internet. Muitas pessoas estão baixando e assistindo esse filme e logo estreia nos canais de streaming. Mas vamos saber um pouco mais sobre Sisu. A produção, que está fazendo um sucesso enorme em todo o mundo, foi lançada no início desse ano na Finlândia, e traz um herói finlandês cuja definição é exatamente essa expressão única na língua finlandesa, Sisu, que significa mais ou menos um homem de muita coragem, um homem de muita honra ou até um homem indestrutível. E ao assistir o filme você vai saber o porquê dessa denominação. O filme tem vilões bem claros, os nazistas, que tentam intimidar esse ex-soldado finlandês, agora um garimpeiro que acaba de encontrar um veio de ouro. Coitado dos alemães. E se quiser saber mais, é só visitar o canal Viagem na História. Te espero lá.